O Ministério Público Federal quer transporte gratuito de cadeiras de rodas por parte das empresas aéreas. Em São Paulo, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a Agência Nacional de Aviação Civil para garantir o transporte gratuito de cadeiras de rodas por todas as companhias aéreas que atuam no país. A medida poderá beneficiar mais de 4 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência física. Atualmente, uma resolução da ANAC determina o transporte gratuito das cadeiras dentro da cabine quando houver espaço disponível ou serão consideradas como bagagens prioritárias. O problema é que inexiste o espaço, sendo os cadeirantes obrigados a pagar pela carga, o que para o MPF viola os direitos das pessoas com deficiência. Por isso, a Procuradoria pede mudanças na regulamentação do transporte do equipamento.